As bolsas europeias fecharam mistas a primeira sessão da semana com Lisboa a encerrar em terreno positivo impulsionada pela mota em gil. Conhecidos os últimos dados sobre o mercado imobiliário norte-americano, com as vendas de casas usadas a recuarem inesperadamente em dezembro, Madrid e Frankfurt fecharam em terreno negativo, enquanto Londres e Milão registaram ganhos. Em Lisboa, o Psi 20 avançou 0,12%, impulsionado pela mota em gil, que valorizou 4,25% num dia de pouca atividade em toda a Europa. Os juros da dívida portuguesa subiram pela terceira sessão consecutiva. A taxa para as obrigações a 10 anos voltou a ultrapassar os 6%.